Que as copiosas bênçãos do Senhor recaiam sobre sua vida e família. Na família de Estéfanas, uma fonte de refrigério. Primeira Coríntios, capítulo dezesseis, verso dezoito. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homens como esse. Estéfanas e sua família foram os primeiros convertidos na cidade de Corinto, a capital da província de Acaia. Desde o início, eles se consagraram ao Senhor e ao serviço do nosso Deus. Eram não apenas cooperadores, mas também obreiros dedicados, não somente enquanto o apóstolo Paulo estava em Corinto, mas também depois que ele se foi. Nas horas mais amargas de Paulo em Éfeso, quando enfrentou tribulações maiores do que suas forças humanas, a ponto de quase perder a esperança e a própria vida, foi aí que ele recebeu a visita de Estéfanas, acompanhado de Fortunato e de Acaico. Eles levaram grande alegria para Paulo, supriram o apóstolo de tudo aquilo que os crentes de Corinto deixaram de fazer. Esses três irmãos levaram refrigério ao espírito de Paulo nos dias mais sombrios de sua vida. Paulo então recomenda que a igreja reconhecesse e honrasse sempre pessoas que assim fazem. Nós às vezes passamos por momentos de grandes aflições, até achamos que não vamos suportar. Perdemos a esperança de solução e até da própria vida. É nessas horas que o Senhor nos socorre diretamente ou levanta servos e servas para refrigerarem a nossa alma. Na vida cristã, temos momentos que precisamos de ajuda e conforto, mas há momentos também que precisamos ser instrumentos de Deus para socorrer outros. O apóstolo Paulo socorreu muitos e foi socorrido por muitos. Você tem sido uma fonte de refrigério para os aflitos? Tem cooperado com a obra de Deus e com os obreiros da obra? Você tem se empenhado em consolar os enlutados, levando uma palavra de consolo e refrigério para a alma deles? Devemos ser humildes para receber ajuda e prontos para oferecer ajuda tanto material, emocional e especialmente espiritual. Vamos orar? Senhor, estamos aqui para te servir. Nossa vida não tem sentido se não for para te adorar, para te servir, para fazer a tua vontade. Socorre aqueles que tanto necessitam de refrigério para a alma nos momentos de grandes aflições de suas vidas e usa-nos, Senhor, para isso. Pai, abençoa todas as pessoas que nos acompanham nesta reflexão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Deus te abençoe. Amém. 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 Obrigado.